Em todo canto Não se importou com a minha dor Doce brisa que suavizou O desamor Olhando as estrelas ao anoitecer Adormeci e muito de ver A imagem do seu rosto na escuridão A encorar o meu perdão Porém, quando acordeira tudo em visão Jorei ao perceber que a nossa paixão Foi em vão, foi só em gratidão Deixando os meus sentimentos Sufocar meu coração Mas a luz do seu olhar Que marcou meu padecer Hoje a lágrima azolar É lembrança em meu viver Em todo canto Em todo canto Eu vejo a luz do seu olhar Que me seduz Me faz pensar Pensar naquele dia em que me disse adeus Não se importou com a minha dor Doce brisa que suavizou Doce brisa que suavizou O meu perdão O meu perdão É lembrança É lembrança em meu viver Mais a luz do seu olhar Mais a luz do seu olhar Que marcou meu padecer Hoje a luz do seu olhar Hoje a lágrima azolar É lembrança em meu viver 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 Tchau.